O meu nome é Cássio, e hoje eu vou falar pra vocês, não é essa uma palestra do ponto de vista de ensinar tecnologia nem nada, mas um relato de um case que a gente tem, a gente fez a ligação de uma aplicação desktop, do C++, para Rails. Então a gente encontrou uma série de dificuldades, algumas coisas que, se você está acostumado a trabalhar com Rails, que tem uma série de convenções que facilita você, é tudo legal, mas se você foge um pouco das convenções, então começam a aparecer algumas dificuldades, então é basicamente sobre essa dificuldade que eu vou falar hoje. Eu trabalho pra Sunworks, a Sunworks é uma consultoria americana, desenvolve software. Principalmente software é pra software, aplicação web, não só em inglês, mas em portfort, que eu vou ter aplicação do Google, do C++, tá? E eu também tenho a minha própria empresa, que nem minha, que é uma Lime, mas é desse projeto que eu vou falar hoje, e ele foi feito através da Lime, não é pela Sunworks. Então aí tem o meu blog, que eu escrevo lá sobre a sua programação, e o meu Twitter, e meu e-mail, se alguém quiser depois contar uma ideia, que alguma coisa que eu vou falar hoje, que eu vou falar hoje, pode escrever. Vamos lá. O que acontece aqui? Você tem duas realidades quando você vai desenvolver software, e isso fica muito latente no jeito, né? Você tem o mundo ideal. O mundo ideal é quando você começa a pregação do zero. O banco é novo, não tem uma linha de código escrita, você pode tomar todas as decisões de design da questão que você achar melhor, né? Então, você não tem tantos impedimentos. É muito fácil de você começar e aquilo avançar rapidamente, né? E tem o mundo real, ou real às vezes. Quando você tem que apagar fogo, tem um monte de problema, né? E você tem que contornar certas dificuldades, né? Não é só flores, né? Então, foi um caso desse que eu encontrei quando a gente foi aplicar leis, então, pra migrar uma aplicação S-SOP, tá? É uma aplicação um pouco diferenciada, tá? É uma aplicação na área da saúde, tá? Controle de serviço de hemoterapia. Não como um banco de sangue, né? A diferenciação é só porque é uma empresa privada, né? Pública, então a gente chama de serviço de hemoterapia, na terminologia utilizada, né? Mas é um banco de sangue. Então, é uma aplicação que controla, desde quando o produtor chega lá e é recepcionado, vai todos a... Tem uma triagem, quer dizer, se o cara é apto, se ele tá dentro do tipo de grupo de risco, até a hora que ele coleta a bolsa de sangue, depois ele só tem todo o fluxo dos laboratórios pra testar aquela bolsa, ver tipos sanguíneos, as patologias, se o cara tem alguma doença, um tipo de coisa. Depois vai pras agências, tem filtro de transfusão, tem agências distribuídas no barco do Paraíba inteiro, né? com o seu descanso. Até a hora que isso retorna, tem uma parte da rotina administrativa também, que essa aplicação controla. Então, de ponta a ponta da atividade da empresa, essa aplicação tá presente. é uma aplicação pessoalmente grande, tá? Características. A aplicação desktop, escrito em C++, com 53, rodem Linux, tá? A estrutura lá é toda, assim, tem alguns servidores de aplicação, o pessoal rodem a Terminal Blue, né? Só com o Cintlite. Então, todo mundo rodem Linux lá. Tem mais de 150 mil linhas de código em C++, e mais umas 60 mil linhas de código em C++, a história do C++. Então, muita regra de negócio ali nessa situação. E por que migrar? Com a diversidade da linguagem, isso é mais e mais complexo, pra você implementar coisa nova, a gente começou a enfrentar um problema muito grande de integração com outras aplicações, a gente começou a precisar fazer com que essa aplicação conversasse com aplicações, tanto nossas, aplicações novas, quanto aplicações de terceiros também. E, por um monte de... da própria tecnologia, 53 não tinha tanto recurso, dificuldade de implementar a história nova, o fato de ser desktop, uma série de situações começaram a complicar isso um pouco. Então, a gente tem também, muitas dessas agências funcionais, elas foram distribuídas, e a gente teve que desenvolver, primeiro, um corte só pras atividades da agência web, que na época foi feita em Java, hoje era um web, mas outras partes precisariam ser acessadas remotamente também, e não tem como, não tem como ser desktop, ele tem que criar tudo no interface, parte da lógica, terei que complicar, ou... essa aplicação C++ é monolítica, quer dizer, manda compilar, ele costa um executado de 120 mega. Não tem biblioteca compartilhada, nada ligado dinamicamente, não tem nada. então fica complicado, você até compartilhar o código, parte da lógica em outro lugar, que é um componente que não aconteceu. Tipo lógica para manutenção, não tem testes, essa aplicação foi colocada em produção em 2002 ou 2003, então não tem testes, para você compilar qual é nenhum, um arquivo só executado que ela gera, e mais ou menos 5 minutos para compilar, então você mudou uma vírgula, 5 minutos. Ah, errado, a lógica está errada, 5 minutos. Assim vale. Tem muita coisa em história de proceder, para dar manutenção, para testar, para evoluir, é ruim, tá? Então por isso que a gente decidiu ligar. Aí o problema foi convencer o cliente. Pô, mas, muitos e-mails, que negócio aí? A primeira coisa que eles me falaram, que a empresa já prestava serviço lá antes, eu prestava serviço lá em 4 anos, né? Até mesmo, antes de ter a empresa aberta, eu já trabalhava com isso. Então, meu, você vai criar esse negócio aí, a gente está achando o que você está fazendo, querendo usar essa linguagem, porque você quer usar aqui como laboratório, você quer testar coisa nova, porque você gosta, e você quer usar aqui como, como caso de teste, se não der certo a gente vai ensinar mal, se você sair daqui quem vai trabalhar, quem vai manter isso, e todos esses tipos de delegações. E eu vou falar também de eles acharem que não é, é algo porque, ah, na época, o Java tem a SAM, o Hotmart tem a Microsoft, quem cuida do Rails, quem cuida do Nubi, não tem a empresa por trás, quem garante isso? Então essas foram as delegações do cliente, né? Pra se opor, né? Mas eles não salvam de algumas coisas, né? Primeiro, já existiam quatro outras aplicações menores em Rails, ou em outro Nubi, que eu, por baixo dos planos ali, eu fiz, que é a melhor forma de se introduzir, faz sem ninguém saber, mostra que deu certo. É complicado se tentar convencer, como eram aplicações menores, deu pra fazer, uma delas hoje em dia, tá até, tá tendo um retorno de capital grande pra eles, que acho que foi o que mais pesou lá, deixarem fazer em Rails, né? Segundo ponto, dificuldade de você encontrar um cara bom, no .NET, no Java, qualquer outra linguagem, Enterprise, que os caras queiram utilizar, é a mesma dificuldade que você vai ter pra achar um cara bom. Um monte de moleque, assim, que fala que o problema é esse tipo, se você pegar, você tem uma ideia, esse corte, não vai conseguir manter? É grande. Você acha o cara lá, mas o cara vai dar conta do mercado? Então, eu acho que a parte da linguagem ser popular, ou seja de mercado ou não, é muito o que ela tinha, se você fosse um desenvolvedor bom, poderia já nem ir lá. E o cara que é bom, tá programando em Java, com direito, por exemplo, sabe o que tá fazendo, e aprender o Uber mesmo, não é difícil. Muita gente daqui migrou de Java, do Uber, do Internet, e tal, ou ainda programam, mas produtivo, eles têm um time to market relativamente pequeno, porque essa tecnologia utilizada atualmente tá começando a impedir alguns avanços em alguns setores da empresa, porque a informática acaba se transformando no empreendimento, você tem um sistema que atende a certas coisas que a gente não atende, né? E a comunidade de impressão é isso que mantém, é muito melhor do que qualquer empresa privada, porque a empresa pode fechar as portas e aquilo não vai continuar sendo mantido pela comunidade. E evolui muito mais rápido do que qualquer software do mercado. Então a gente conseguiu convencê-los, né? A gente tem que usar muito. Bom, você vai ligando a aplicação, ligada, você tem alguns problemas. Acho que aí, quase 100% do que eu vou falar hoje é relacionado com esse cara aqui, troco de dados. Porque, pela forma como o Rails trabalha, principalmente o Active Record, que apesar de ele ter essa abstração do banco, ter o Active Record, você ter uma abstração, um agregamento aberto nacional, ainda assim é algo bem próximo, porque a inversão fica bem próxima do banco. E aí, como o Rails tem uma série de convenções, principalmente que você precisa contornar essas convenções, pra você não ficar mais tão automágico, né? Quanto você, né? Então, eu falo bastante sobre esse cara aqui. Ele é muito bom, se você seguir as convenções, mas, se você não seguir, ainda dá pra você usar ele, como você for. Então tem as coisas clássicas, que o mundo já viu aí, né? Eu sei lá. Eu não quero ter uma classe Product, que seria normal, que ela seria Products, né? A tabela no banco, né? E o livro já faz automático. Mas, se não puder, você tem lá um settergoneno e coloca lá o nome da tabela que tá no seu banco do lado. Ah, a chave primária não é ID, não é íntegro, né? Põe lá o setprime aqui, código ali, eu ponho aqui, uma aplicação muito grande, só vai ter 300 arquivos que você tem lá duplicado. Mas, né, dá pra se fazer. Banco legado pode ter nome de título bem esquisito. Quem já pegou o banco legado, ou trabalha na área faz tempo, já viu algumas coisas bem estranhas, né? Então a gente vê coisas assim, por exemplo, né, estoque, quantidade, fornecedor, CNPJ, divisição, ficha, cobrança, código. Primeiro, eu tô em português. Aí está. Segundo, isso aqui é o que eu chamo de completo, isso é do mestre Yoda. O cara escreve tudo atrás da frente. Né? Eu não entendo por que isso, né? Tudo atrás da frente. Ou tem nome mais estranho, né? O cara usa mnemônico pra descrever, né? O cara não pode escrever mais do que seis, sete caracteres, senão cai a mão. Eu não sei o que acontece. O cara vai ficar seco, porque vai ter que ter uma animada ficar de novo. Não sei, né? Ou então tem essas coisas assim, né? Código de produto, código de produto novo, código de produto três. Aí você vai ter a tabela que tem trinta colunas. Dez mesmo uso. O resto é a duplicação das outras. Né? Isso tem muito esse tema legal, e não é mais professor do mito de qualquer jeito, né? A gente vê muito nisso. Tem lá também. Aí, bom, você tem nome estranho, tem esse carinha do ActiveRecord aí pra você criar um alias pro nome. Então você passa o nome que você quer usar, bater pro nome que tá lá na base. Ó, dá pro nome. Então, já melhora um pouco. O seu código você consegue usar, por exemplo, ali em Descrito. Você não precisa ficar usando aquele nome feio lá. No mestre, ó. Né? Só que, ele tem poucos problemas. Não funciona com a query. Qualquer coisa no banco, o que acontece? Quando ele vai mandar pro banco, ele vai pegar exatamente o que você escreveu, ele vai mandar sem tratar. O que o record faz isso? Sem tratar. O que acontece é isso aqui, ó. Por exemplo, ao criar um limite, quando eu tenho condígito. Se eu fosse um find all, qualquer que tivesse um produto desse formato, ou até mesmo aquele formato com hash, vai acontecer a mesma coisa, tá? Tem lá, ExpirationDate. Ele vai mandar ExpirationDate, apesar de eu ter feito um Alliance AdBoot pro campo Validade. E o banco, ele manda aquilo ali pro banco. Direto. Só que ele manda uma query SD, ele manda isso direto. Ele vai falar, não tem essa coluna. Então parte do seu código, você ainda vai ter que continuar a usar. Um momentinho. Né? E aí fica aquela bagunça. Eu tô acostumado a trabalhar com ExpirationDate. Você tem uma validade, o que que é esse negócio aqui no ponto? Aí, olha, você vai ver um, olha, você vai ver outro. Explicidade. Né? Mesma coisa, Finder Dinâmico, do run to record. Né? Você tem uma coluna lá, que tal, sigla, você criou um... Na verdade, que é o contrário, na verdade. É... Mas você criou ali um... 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 esse... que ele vai usar isso aqui.. Para mandar um igual a... uma Bauna aí, ce que é, não vai achar! Né? Na verdade, como ele queria dinamicamente, ele vai no banco, vê as colunas e monta uma RespressionDate fala com a notificação. Ele vai falar com a記ória não existe. Ele não funciona. Então... é ajuda, mas não é tão legal assim oikan does there. Associações, dá pra você contornar o problema também. Então, normalmente você iria fazer assim, só has name, por exemplo, donations. Então, se ele tivesse um nódulo pro donor, né, doador, tem uma chave, aqui tem uma chave estrangeira pra essa tabela aqui, que chama donor, underline, id. Conseguiu a convenção, porque funciona, beleza. Tu não vai ter conseguido a convenção, tem como você contornar isso aí. Então, você passa alguns parâmetros, tradicionais, e funciona. Ele acha, relacionamento, e funciona. Então, em relação a associações, dá pra controlar legal. Uma solução proposta, que você vê muita gente falando de aplicação legal dos e-mails, é usar view no banco. Eu tenho um monte de tabela com nome estranho, com os campos estranhos, eu crio uma view com nome bonito, mapeio cada coluna dessa aí, de cada tabela que eu quero associar, numa tabela que ela é fictícia, é uma view só. Mas se você criar, seguir as convenções do nome de um módulo do mail, se criar um módulo aquele nome, o ActiveRecord enxerga, como se fosse uma tabela real, porque o banco funciona redondinho, não tem problema nenhum. Isso não é só problema. Seria uma boa solução. Mas se você tiver mais de 200 tabelas, com um módulo de 15 campos cada, que é a realidade lá, você mapear e manter isso é um inferno. É muita coisa pra você mapear, não vai complicar demais esse mapping entre a aplicação e o ActiveRecord, na parte do crédito nacional, o banco. Seria muito mais parado pra você, você vai fazendo muito trabalho no ombarismo, se no nosso caso não vale a pena fazer isso. Então a gente chegou num ponto que a gente vai ver o símbolo, a gente tem três opções, a gente vai fazer com esse banco aí pra gente poder ligar essa aplicação. O primeiro é conviver as diferenças. Usar esses dados que eu mostrei atrás, e conviver as diferenças. Então vai escrever mais código, quando vai usar um alias.express, você vai ter essa diferença. Quando for fazer uma query, com a lógica na aplicação, beleza. Quando for precisar alguma coisa no banco, tem que lembrar que tem que usar o nome antigo, em português, aí fica aquele português no código, tem que lembrar cada atributo pra você ter dois nomes, mas usar aqueles atributos adicionais, nas associações e tal, mas daria pra fazer. Tinha opção, matar o banco, fazer um do zero e migrar tudo depois. O banco é muito grande, você achou que tinha um risco muito grande de migrar, com o banco ele é todo normalizado, tem muito suave estrangeira, depois ela diminui mais talvez 10 doante de cabeça. E eles tem a intenção de, a gente ter que virar três módulos, na aplicação de um total de seis. Mas eles querem começar a usar isso já, que está pronto, começar a usar. O que acontece? Essa parte nova, a gente tem que começar com o banco que está em produção, dos setores da empresa que ainda estão usando a aplicação em QT. Então isso é mais uma coisa que essa solução pra gente não iria atender. Ou então, alterar o nome das tabelas de colunas. Que foi a solução que a gente adotou? Eu não cheguei a ver isso em outros bancos, mas lá a base é post, post e resfero. E aí o que acontece? Se você tem duas tabelas relacionadas, uma tendo uma chave estrangeira pra outra, você muda o nome da coluna, ela é inteligente o suficiente pra mudar a referência em outra ponta. Entendeu? Então isso já foi uma coisa que a gente viu, poxa, isso aqui vale a pena ver pra gente mudar. Outra coisa que a gente avaliou, tem alguma outra aplicação que, principalmente em ambiente mais antigo, que não era tão disseminada, a ideia de se usar um live service, por exemplo, comunicação com o CeroSol, o REST, qualquer coisa, só fazia quando você vai integrar as aplicações, ter um banco de dados com duas aplicações acessando o mesmo banco. Então se você tivesse mais assim, ah, a gente tivesse mais de uma aplicação acessando o mesmo banco, a gente não poderia fazer isso. Porque a outra aplicação não iria achar campo nenhuma, não iria funcionar mais nada. Não era o caso, essa era a única aplicação que acessa o banco. A gente falou, primeira coisa, vamos mudar tudo. E aí começou a gente a criar uma série de estratégia, para poder fazer esse trabalho, e alterar o nome do título, para daí seguir as comissões de termos. A gente viu que tem como fazer sem seguir, mas no nosso caso, a gente viu que ia ficar muito mais simples, a gente ia ter um trabalho que ia ser gradativo, a ser interativo a cada novo módulo, a cada nova parte que você está fechendo, e a gente vai migrando o número de strams, as tabelas aos poucos, vai criando algumas migrations, e vai fazendo isso gradativamente, não é uma notificação do resultado. O que acontece? Bom, você vai ter uma aplicação legal, você vai ter que pegar aquela base lá que existe, tem que colocar na tua máquina, para você poder desenvolver. Então, você vai lá, qual a forma mais legal de fazer isso? Passa a variável do ambiente ali, na base de produção, configura o seu database em AMO lá, a base de produção, faz um dump para o schema, daquilo lá ele vai criar uma migration gigante lá, que é o schema ARKV lá, o ARKV, e aí você, no ambiente de desenvolvimento, você dá um redativismo de schema load, e ele vai carregar aquilo lá, e vai preparar o seu banco de desenvolvimento, com a mesma estrutura, lógico, por ser os dados, mas a mesma estrutura do banco de produção, porque você já tem um ponto inicial, e o banco está pronto, né? Só que lá a gente está usando duas bases para desenvolvimento, como usar a maioria das pessoas usam uma, a gente está usando duas. Por quê? Uma, é esse cara aí só com esquema mesmo, porque ele está criando algumas coisas, ela serve de base para criar um esquema do banco de teste, quando você vai mandar os testes, mas quando a gente está fazendo muitos testes, muitos experimentos de alterar o nome de campo, alterar o nome de coluna, a gente tem que ver, não adianta você fazer isso no banco vazio, você tem que fazer no banco populado, então a gente tem um dump do banco de produção na nossa máquina, cada um tem um dump, no banco de produção também. Então a gente tem dois notamentos para development, um que é o banco populado, e o banco pessoal esquema para desenvolvimento. E a gente altera, ah, eu quero conectar um, quero conectar um outro, você passa um maravilhinho diferente, né, com um... com um... com um environment pequeno, na aplicação você quer subir, e aí você consegue fazer isso. Então eu quero rodar a migration naquela base primeiro, que tem o dado, pra rodar legal, aí se der a beleza, roda o stress comigo, aí quando você tem um servidor de staging, então vai pra staging e já faz um staging que você começa a usar. Então, como é que se monta esse lado do nome normal, é um operador da base de produção que eu vou usar. Então, pra alterar nome, né, fácil, criar uma migration qualquer lá, Tá? Então, tem esse cálculo aqui, é da API de migration, renomeia uma tabela, passa o nome antigo novo, tranquilo, gente table, você vai lá, renomeia tudo novo. Já é tranquilo, tá? Aí você, com cada tabela que você for renomear, quando você chegar no ponto de mexer, de criar um módulo que vai entender naquela tabela, você faz, pouquinho em pouquinho, tá? Então, pra mudar nome das colhas, é bem tranquilo. Tá? Aí pra você redefinir os tipos dos campos. O que acontece lá que tem muita coisa assim? É... O cara não sabia que existia bulha. Então, o cara cria, no banco, coluna com parchar 1, e escreve S ou N, sim ou não. Isso na aplicação inteira, aplicação inteira. Das 200 tabelas, cada uma tem pelo menos 200 pontos desse jeito. Né? Outra coisa, chave estrangeiro de monte, tudo com char, então, são poucas as com vintage, mas eu vou mostrar um monte de fibrilidade que eu sugiro. Né? Campos com tamanho super limitado, então assim, se tem telefone, 11 caracteres, não quero gravar não sei o que, não tem como, vai dar, vai dar assim, você tem que lembrar que você tem que tratar que ela não tiver com validates, né? Pra ter um comprimento, senão vai cair no banco, não vai gravar na superseção. Então, tem uma série de coisas, e aí você, pô, eu quero aumentar o danse, não tem alguma coisa que não dá, a gente tem que fazer bastante coisa disso também. E a mesma coisa, criar uma migration, change table também, esse métodozinho, altera então o tipo, e aí a sintaxe é o mesmo de quando você tá fazendo uma migration, cria uma tabela, é a mesma. Praticamente, né? Você vai passar o nome da coluna, mas na verdade, essas colunas lá no caso não já existem, só tá alterando o tipo dela, especificando ali alguma coisa. Isso aí a gente faz bastante na coluna. Uma coisa que é interessante, é que como, por exemplo, esse caso que eu falei, tem dois, né? Um dos casos que eu estou fazendo, é uma coisa do, sim e não, que deveria ser púria, né? Então, é legal você criar seus próprios métodos pra migration, pra utilizar isso. Se for uma coisa que você vai criar uma migration, só que faz aquela alteração, não vale a pena. Se for usar várias vezes, é legal criar um método. você coloca lá no seu lib, migrations, dá um vpile, num initializer qualquer, na aplicação layers, né? E dá pra você usar as coisas desse jeito aqui. Então, esse cara aqui, o que ele faz? É um exemplo lá, change, sl na nota do nome melhor, de sim ou não, tudo. Ele sabe o nome da tabela e o nome da coluna. O que ele faz? Ele altera a tabela, altera a coluna, seta algum type. Isso aqui é sintaxe do Postgres, tá? Que é o nosso grupo que a gente está usando lá. E aí, tem uma fuma na parte do código, né? da parede esquerda, que você faça de como que ele vai fazer essa conversão, né? Quer dizer, se for sim, find true, se for colocar outra coisa, tem um tempo que dá vacio, outro estado, ele não, que é falso, beleza, assim mudou. Você vai ter que ficar escrevendo isso várias vezes, em muitas comunidades da nossa tabela, cria um... um rap, por exemplo, pra você usar dentro das suas migrations, não ficar com eles escrevendo isso aí, porque tem que ser toda hora. Então, é pra usar, fica suado. Tá bom. Deu da magia. Vai ser bastante também. Só que estrangeiro. Existe uma política no mundo mesmo, uma tradição, né? Que foi criado pensando nisso, na verdade, de que, não necessariamente, o controle da... integridade relacional do banco deveria ficar no banco, poderia ficar na aplicação. né? Então, quando você cria uma tabela, mesmo que você tenha conhecido o nome e tal, você vai dar aquela migration lá, e não vai relacionando duas tabelas, você cria uma coluna lá, sei lá, de blog, né? Então, assim, o post e os comments lá. Aí, o comment, tem um post IT, né? Mas ele não vai criar uma chave estrangeira na base. Esse relacionamento tá só na camada da aplicação. E eu não concordo com isso. Eu acho que tem que fechar ali no banco, né? A aplicação lá tem chave no banco, e eu acho que tem que fechar no banco, porque você não sabe, dali a pouco, quem vai acessar aqui no banco, primeira coisa. É meio arriscado você confiar 5% no seu código, e ele tem aplicações que são críticas, se você gerar uma inconsistência no banco, gerar uma dano de cabeça bem grande, você pode deixar a rígis sem pai nem banho, apagar o cara que é filho, você apaga o pai, deixa os filhos, todo mundo sem relacionamento. Então, é meio complicado, eu não acho certo fazer isso, delegar só pra aplicação, só pro property network, a gente tem que cuidar disso. Lá tem bastante coisa estrangeira, então algumas a gente tinha que trabalhar com elas, outras criar novas, né? A gente tem que criar bastante trabalho novas também. Aí tem dois pluginzinhos que a gente usa bastante lá. O primeiro formic migrations, ele é pra criar. O que acontece? Quando você cria lá o post que tem, e o comment, como a gente tem uma boa post ID, ele já identifica isso, e já cria no banco sozinho, se você cria a convenção. Ah, não, se você cria a convenção, dá pra você passar lá um references, e é o nome da tabela que é criado aqui. E o composite parameter keys, é uma gem que fez pelo Dr. Newton lá, que é pra trabalhar com chave primária composta. Tem bastante lá também. Ele não tem só essas chavezinhas, mas tem duas chaves juntas, compõem a chave primária daquela tabela. Em alguns casos de biografia, isso até compõe, por algumas motivações, mas esses caras ajudam, porque ActiveRecord, por si só não trabalham com chave composta. Esse cara tem lá o meio problema. Bom, alterar dados nas migrations. Eu não sou um nome, quando você cria um campo novo, por exemplo, social code, eu preciso popular esse campo. Então tem duas maneiras de fazer isso. Você vai criar um dado, que é só popular o campo manual, então usa lá o Key Populate, agora tem o CID, o KeyDB CID do Lens, pra você popular com os dados iniciais. Então quando você criar uma coluna nova, muita gente faz isso melhor. Tem o jeito certo, bom, o jeito melhor, né? O certo e o... esse que tá, mas tem o errado. O errado o que que é? Faz esse tipo de coisa aqui, ó. Busca todo mundo. Eu queria uma coluna nova lá, por exemplo, que é o prefixo de endereço, com uma avenida, um exemplo clássico, né? Aí eu vou lá, seleciono todo mundo, ele vai lá buscar. Se tiver 100 mil no banco, ele vai ficar lá preso. Se você rodar isso aí na hora do Deploy, o Deploy vai ficar preso lá, muito tempo. Ele vai selecionar tudo de uma vez só, vai tentar carregar tudo na memória, mas mesmo assim não é o ideal. O que ele faz, ele carrega cada um, cada revista, ele manda mais um update pro banco. É o caso do N mais 1, ele ainda carregando tudo na memória. Isso é errado. Não façam isso. Há uma forma melhor de fazer. Seria isso. Não tenham medo de SQL. Se a aplicação conversa com um banco internacional, o pessoal tá falando, ah, mas mesmo eu vou escrever SQL, é tão legal. Vá, tenha cautela, não leva isso pra uma regra absoluta, porque às vezes é muito melhor pra você saber e não ter medo de escrever um pouco de SQL, ajuda bastante. Uma regra dessa aí, ele conta num tempo muito menor as datas, nem são carregadas na memória, porque carrega no banco, fica no banco. vai pro servidor do banco e morre lá. É muito mais rápido. Tá? Outra coisa que a gente vê lá bastante é coisa de enumeração. No banco. Exemplo clássico. Tem pessoa, no caso lá, de um desbloador, né? Desbloador, por exemplo, tem o... de hidrodiscolaridade. Aí você tem lá esses campos, é uma tabela que fica o resto da vida desse jeito, tem duas colunas, sete linhas, vão sair disso, vai morrer desse jeito. O que acontece? Eu vou lá e falo, beleza, vou criar um módulo. Education level, vou fazer um relacionamento pro donor, donor belongs to education level, que ele tem a joga estrangeira lá. Beleza. Então, na vez da sua obrigação, você vai ter que fazer um join pra pegar aquela descrição lá pra exibir algum aviso. Join, 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 join o banco toda hora. Desnecessário. Desnecessário. Eu vejo como algo desnecessário. Tá? Se você tem uma tabela que tem muito mais registros, vale a pena. Mas aquilo lá é praticamente imutável, esses valores, por exemplo, tem muitos valores assim, só do que jeito há anos e anos e anos. Entendeu? Então, a gente começou a ter muitos problemas com isso aí. Primeiro, join o banco. Vamos pensar, vamos tirar a iluminação do banco então. Direto, talvez não dá. Tem chave estrangeira, falta outro lado, vai ficar bom de registros sem referência, não que não deixe. Ainda dá pra tirar. Outra coisa que você tem problema, então fala assim, a gente fala, dólar do questionário igual a 5. O que é 5? O que falar que a escolaridade do cara é 5? Medic numbers, né? Compreensão do pódio, não dá pra ter uma legibilidade nenhuma. Não, dá pra criar constante, depois você vai criando a mão, bastante por constante, vai topular o seu, o seu, parte do escopo ali do bloco, clésio, self-team record, com isso aí, se você quiser criar um, você vai compartilhar com outros módulos. Não é só o voador, você tem outros módulos mesmo que tem grau de espalharidade. Você vai ter que complicar, essa questão já vai criar um módulo separado, vai ter que ficar fazendo um include toda hora. Quer dizer, é melhor pra usar, mas talvez não fosse melhor solução. Então, a gente criou esse cara aqui, esse cara é o momento de abar, eu criei essa delizinha ali. Tá? Existem outras soluções pra criar numeração, mapear esse tipo de coisa no Rails, tá? Grande parte, essa aqui é o caso também, eu até ignoro o que tá no banco, trabalha só no nível da aplicação, tá? Eu mostrei vantagens e desvantagens, essa aqui eu achei não a gente criou, porque eu não achei nenhuma que ele conseguisse entender. Tanto quanto o valor, tanto o valor, tanto o valor fosse um string, que pode ser um número ou não, ser um texto, as vezes tem um symbol lá, que você passa um symbol e ele grava um string, quanto você tem chave primária, integer, integer, integer e tal. Esse cara fez aquelas duas coisas, né? Então, na verdade, tem um problema dele, que você tem que duplicar uma vez, tem a valor da percinha lá aqui, que é uma cidade mais nova aqui, que não vai ter. Só com menos erroso, vai ver se você tem que duplicar aquilo que tá no banco, mas aí fica só na aplicação. Quando o valor muda, não tem tanto problema. Você vai ter que só lembrar, se você criar um registro novo aqui, que foi gravado, ele vai dar pau, porque aquela chave não existe na tabela. Só lembrar, se você criar lá primeiro, tem que criar uma entrada nova aqui. Mas aí pra você usar isso, você crie isso aqui como se fosse um model, tá? Depois, no seu model, você só faz isso. Então, pra cada símbolzinho desse aqui, ó, ele vai criar uma constante, automática, no modelo ali, ele cria automática uma constante daquele jeito lá, com o respectivo valor, tá? Se você fizer uma análise, pra você pegar a descrição, ali atrás da descrição, sem join, você pode compartilhar essa ligação com todos os modos que você quiser, né? Com referência, fica só no lugar concentrado, né? Então, a gente tá usando esse cara aí, que ele tá ajudando bastante ali. Ah, e tem também a vontade, você pode usar ele na libra também, eu vou fazer um segundo select lá, o drop down lá na sua view, você passa assim, dessa forma, ou dá um to a na classe de denominação, ele já traz aquele, a rede a rede, aquela matrizinha lá, pra você passar pro realtor do, das duas 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 duas, ele já constrói, dá um select facinho, dá pra usar com o vomitastic, a gente usa bastante com o vomitastic, fica legal também. Bom, banco de teste, qual que é o fluxo normal, né? Você tem um esquema RB, como você vai mandar, seja, test unit, or spec, vai preparar seu banco de teste, vai limpar tudo que tá lá, carrega um esquema novo, a partir desse cara aqui, do esquema RB, que, ele é baseado no que tá, na sua base de desenvolvimento. Se a sua pk for, no varchar, no forno int, ele vai criar um cara desse jeito aqui no esquema, ele tem um id false, e vai criar o seu banco sem id, como chave primária, sem autoincremento. O que acontece quando você dá um teste no banco no teste, o id vai como num, a chave primária não pode ser num, porque o teste não funciona. Como que eu vou criar isso? Crie a migration que corrige isso, e roda as migrations antes de executar o teste, toda vez. No caso aqui, eu criei uma sécula, isso aqui é rápido, nem impacta muito no desempenho do teste, o tempo total de executivo de teste é muito maior do que o tempo que eles executam, só que eu criei uma, né? Então, me ajuda bastante. Cria lá, no caso aqui é a sintaques post, você cria uma sécula, esse lá, e associa que o valor default acaba com o banco, quando for mil ao próximo colônia de sequência. Pronto, criei um autoincremento. Entendeu? É melhor do que fazer o esquema também de, ah, vou lá, seleciono o id máximo do banco, volto, faço mais um e coloco. Não precisa ir no banco, voltar, deixa o banco com o dedo sozinho, mais rápido, tá? Se vocês vão rodar muito mais rápido, se você fizer assim. E aí, você pega ali, cria um arquivinho lá, qualquer, numa lib, uma sintaques, você pega todas as lib versions que corrigem alguma coisa dessa forma, migra todo mundo, e no seu Spec Helper, um arquivo qualquer de suporte lá, ou seja, do QCAMBER, features, você carrega esse arquivo e executa todo mundo. Então, toda vez antes de rodar o teste, além de colocar o esquema menor, pode dar uma corrigida no esquema, para não ter aquele tipo de problema, tem outro somente que a gente encontrou. Função no banco. O que você faz com função no banco? Destrói aquela porcaria. Destrói por quê? Não dá pra testar aquela banca. É horrível. Tem muito efeito colateral. Tem função no banco, que é ativado por uma triga, que você vê sabe o que acontece, você grava o registro, e o teste nunca passa, porque você vai ver depois, grava o teste dos panos, ele está alterando o registro, e você nunca pensar, e é complicado você seguir a linha de execução do seu sistema. Um código totalmente procedural. Então, a gente tem mais como possível, com 600 linhas dentro de um único método procedural. Com seis níveis de if inventados, sim. Você olha e não sabe quem começa, e o que é pior. O começo e o final não cabem na tela. Aí você vai dar scroll, você esqueceu e não aponta para vencer. É terrível. Tá? E lógica separada de app. Você tem uma linguagem a mais para você aprender, para todo mundo que for entrar na equipe aprender, então você aumenta a complexidade, e parte da lógica está na sua aplicação, parte está no banco, então cumprindo. Então, eu vou fazer um papo rápido, então, sobre as experiências que a gente tem lá. Eu tenho alguma dúvida, eu não vou ligar alguma pergunta. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Você está fazendo bastante migração para migrar também os dados. Sim. Então, você tinha que migrar os dados tudo de uma vez, se precisasse rodar, se você achasse usando uma aplicação legada, que estava desenvolvendo em parte, tinha que migrar, fazer o dump de novo, migrar os dados de novo para dar o dump de novo. Sim. O que acontece é que, quando a gente for entrar em produção, a gente vai ter um certo trabalho, a gente vai ter que pegar, alterar o seu nome, alterar alguma coisa, aparar tudo, para que esse tipo de coisa, você vai ter uma série de migrations, alterando o campo, alterando coisas, isso vai ser lento. Vai ter jeito. Mas vai ser o mesmo tempo de execução, por exemplo, se você fosse migrar todos os dados de uma base para a outra. Entendeu? Porque você teria que daria simplesmente o dump e o restore, né? Você pegaria um banco de formato e migraria para um banco em um outro formato, fazer o mapeamento, porque esse aqui vai para esse lugar, esse aqui vai para esse lugar, esse aqui vai para esse lugar. Então, vai ter esse trabalho em plataforma em produção, tem que rodar todas essas migrations. Então, quando a gente tem um banco de station, cada deploy ele roda e altera aquela parte, se alterou entre um deploy e outro. Então, a gente vai mudar para a base de produção, a gente vai ter que preparar isso para ter um tempo mínimo para a execução de todas essas migrations. a gente vai ter que mudar algumas coisas, dentro do banco, com as prejuízo da saúde, e tal, para ter que mudar. Daí nem tudo a gente vai migrar 100% dos dados, mas vai ficar lá para consulta, né? Porque os problemas não é que a gente tem. Mas não é morrer, é assim que a gente tem lá. A parte você já respondeu. Por exemplo, as aplicações feitas em QT, se comentou que em 3 módulos, iam continuar. E se eles acessarem essa base que o senhor propôs os homens, vocês deram uma manutenção garantida? Ah, não, não. Então, é... Por enquanto, enquanto vai no gradativo, eles estão acessando um instante. quando for, é... Então, assim, está acessando uma base, esses 3 módulos, eles são módulos que dá para você separar um pouco, por exemplo, dois conjuntos, né? Então, essa parte, eles estão acessando um dos dados, está na mesma base, né? Então, cada tempo, a gente altera aos poucos, né? A partir do segundo semestre, agora, a gente programou, vai entrar uma fase que não vai mudar para fazer isso. Então, a gente não vai... Ou vai ter que decidir, ou vai parar de entregar em módulo, porque vai ter que ser uma base só mesmo, assim, não vai ter jeito. Ou vai parar de entregar em módulo, né? Ou, aí vai ter que... que ver alguma solução para esse problema que você falou, de... é... de apontar para a base errada, né? Então, tem esse risco, né? Mas, na verdade, se você apontar para a base errada, vai dar erro, né? Porque vai estar, no longo de tempo, vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. se você levantou, com a possibilidade de fazer... muito mais, né? Deixar as aplicações legadas, fora. É... Deixar a proposta. Mas, comentou que você mostrou umas aplicações certinhas, que foram menores, né? Focou legal, né? Você mostrou positividade, mostrou os ganhos, mas, normalmente, eles pediam métricas, então, você falou assim, eu falei, vou postar em você, vou postar, fazer em que ver você é legal. Aham. Não pediu métricas, você falou assim, quanto foi melhor no tempo feito com a aplicação especificada? Então, o que acontece é que é o seguinte, na época que eu trabalhava lá, hoje em dia, eu fico parte do tempo, bom parte do tempo, trabalhando para eles, um dia, para eles home office, e um dia por semana, ou dois dias eu vou para lá, e tenho um outro rapaz que ficou lá contado. antes, todas as outras aplicações, a parte que era em Java, eu ficava lá o dia inteiro. E lá, então, a gente sempre teve muita comunicação, então, eles viam a coisa no ano. A gente teve, o sistema que a gente desenvolveu para as agências, que é o app também, para as agências que são usadas, que foi feito em Java, demorou um ano. A outra aplicação que a gente fez com os laboratórios dele, assim, o nível de completidade é muito maior que a gente fez no mês, depois quatro meses. Além disso, eu passei, vários cases, empresas que usam esse tipo de coisa, eles contrataram, é uma coisa que eles têm o ato de fazer, contrataram um outro consultor, para dar uma segunda opinião, que é um cara que não desenvolve, mas é um cara que dá palpite, só a palpiteiro, né? Mas é porque, do ponto de vista deles, que você, como empresário, se chegar um cara para você vender um negócio, você não vai apostar tudo naquilo lá, porque é a tua empresa, que tem todo um risco, né? E eles consultaram outro cara, esse cara deu a opinião dele também, e aí, falou para eles que valeria a pena, então, ele entende o montamento dele. Mas teve, sim, uma certa pesquisa, para valer, para verificar, se valia a pena, se tinha um nível de segurança, para eles, se não levar para o produto, ou se o projeto, de repente, nem ia ficar pronto, e ia sair. E qual a visão dele hoje? Os operativos foram superados, né? Qual é a visão deles hoje? Hoje eles falam algo legal? Não, é... Normalmente, assim, eu nem preciso perguntar mais, tem alguns outros projetos falando em paralelo com esse aí, a gente divide, no tempo que a gente tem, dos dois desenvolvedores, a gente divide cerca de 30% para projetos menores, coisas que tem que ir fazendo, e 70% para essa aplicação aí, que ser a principal. Mas, quando tem alguma coisa menor, a gente nem precisa ficar explicando mais o que vai usar. Não sei que a gente saiba que o grupo que mesmo é o mestre.